Dentro da programação dos festejos dos 60 anos de Cianorte, além dos shows programados pela comissão organizadora da festa, aconteceu paralelamente o Festival Gastronômico, uma semana de boas comidas e pratos típicos da cidade e da região. Exatamente no dia do aniversário de Cianorte, 26 de julho, o prato servido não poderia ser outro, frango desossado. O prato mais típico da cidade, que tem hoje no frango uma das suas principais economias. Mais uma vez, o Rotary Cinturão Verde ficou incumbido de preparar esta delícia. E claro, o sucesso foi visível. Cerca de 1.300 convidados degustaram esta iguaria local. Missão esta, muito bem desempenhada pelos rotarianos, que trouxe à frente o presidente de Rotary mais jovem do mundo. Sucesso total, eu tenho muito orgulho de ser o presidente nesse nosso clube de serviço. Esse evento de hoje entrou para a história do nosso Rotary. Estamos recebendo em torno de 1.200 pessoas, pessoas que confiam no nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, que sabem para que o Rotary trabalha. Nós temos a honra de receber um chefe de Estado aqui no nosso almoço de hoje. Uma coisa surpreendente, tínhamos vários deputados estaduais, deputados federais aqui junto com a gente. Sucesso total, não tenho como falar, não tenho como medir nada. É muita felicidade que eu sinto agora. Tudo muito gostoso, está saindo tudo certinho por enquanto, graças a Deus. A presença e o trabalho dos voluntários do Rotary impressiona a todos. Um trabalho social, uma vez que toda a renda adquirida é revertida para causas sociais. Hoje nós temos mais de 10 milhões de frangos na nossa região, que está alojado, está entrando e saindo. Então realmente é merecedor de ser a norte o prato típico do seu frango. Então a gente fica muito contente, faz com o maior carinho do mundo, dá bastante trabalho. Mas envolve nossos companheiros do Rotary, isso acaba nos envolvendo mais, ficando mais companheiros, que dá bastante trabalho. Outra autoridade que passou pelo centro de eventos, Carlos Yoshitubori, foi o deputado federal delegado Francisquine, que é filho desta terra. Eu fiz questão esse ano, desde o início, de pautar o governador, para vir nos 60 anos de Cianorte. Para nós, o último governador que eu me lembro, que veio na nossa cidade, foi o pai, José Richa, há mais de 20 anos. Ontem, o fotógrafo, num jantar, que eu estava com o Beto na casa de família de amigos, entregou a foto do comandante do tiro de guerra, na época, entregando a bandeira. E hoje o Beto recebe a bandeira. O almoço teve ainda a alegria do cantor Dinho Show, que animou a todos com o seu vasto repertório. Frango de Zossato, prato típico de Cianorte, servido no dia do aniversário de Cianorte. Parabéns, capital do vestuário, pelos seus 60 anos. Parabéns, capital do vestuário, pelos seus 60 anos.